Música Alô, tudo bem? Tá mal Como assim? Escola? Tá, tá bom, beleza, valeu Eu não quero ir pra escola Mas Pipoca, tem que ir pra escola Não Tem que ir pra escola e ponto final Ué, são seus colegas? Não, amor, eu vou dar um oi Oi Oi, gente Prazer, meu nome é Juliana Prazer, meu nome é Joana Prazer, meu nome é Leonardo Silva Com licença, meu nome é Leonardo E qual o nome dela? Você, qual o nome dele? Pipoca Que isso, gente? O nome dele é Pipoca Achando que é desconhecido mesmo Não, amor... Boass Boa! Boa!